Analisando a barba do Enéas, Enéas tinha uma barba fantástica, fios bem pretos, bastante volume, sem nenhuma falha, só que na região da âncora, no queixo, mas que é super comum, muitos homens tem, o bigode também dele, achei que parece uma lagarta, e eu fico imaginando como que o Enéas cuidava da barba lá na década de 90. E aí, quem mais vocês querem que eu analise a barba? Comenta aí.